Olá, empreendedor, bom ouvinte, comunicador. Hoje é dia da gente falar de desenvolvimento profissional e humano. Natural de São Paulo, filho do seu Ronald e da Dona Vera, é graduado em Administração de Empresas pela PUC-RS, MBA e Executivo pela FGV São Paulo. Master em Leaders Coaching e com formação e certificação internacional. Executivo em 30 anos de experiência em gestão e liderança em equipes de alta performance, mentor de executivos, empreendedores e empresários. O único instrutor do Rio Grande do Sul com mais de 8 mil horas ministradas em formação de coaching. Marido da Carol, criador do curso vivencial Guerreiros Não Nascem Prontos, organizador e coautor dos livros A Bíblia do Coaching, Foco, Ação e Resultados na Vida e no Trabalho e o Poder Transformador do Coaching. Pai do Julian e do Nicolas, é professor e instrutor da DVB-RS, Sindimóveis-RS e FSG. Criador e apresentador do programa Business RS da Vale TV. Hoje teremos uma conversa de peso com o Ronald Denis Pantin, filho. Seja muito bem-vindo, Ronald, para essa conversa de peso. Obrigado, Rodrigo, pela oportunidade. Esse programa tão tradicional aqui na Vale TV, para mim é uma grande honra, um grande orgulho estar aqui contigo. Ô, Ronald, tem uma das coisas que nós não citamos aqui, que talvez seja hoje o que mais expressa os teus dias. Sociedade gaúcha de coaching. Sim. Presidente da Sociedade Gaúcha de Coaching. Exato. Na verdade, eu me auto-intitulo, né, Rodrigo? Um missionário do coaching, né? Porque o coaching, em 2010, ele transformou a minha vida e a partir... Fazendo 10 anos, então. É. Esse ano, 9 anos. O ano que vem, se Deus quiser, aí estamos fazendo a nossa década com grandes eventos para celebrar, né? Porque, afinal de contas, todos nós sabemos da mortalidade das empresas, né? Aqui no Brasil e 10 anos, realmente, há muito o que se celebrar. E eu brinco dizendo que eu iniciei no coaching abrindo o mato na selva amazônica facão aqui no Rio Grande do Sul, né? Porque era uma época que não se falava em coaching no Estado, né? Hoje, meus concorrentes não vinham para cá com a mesma frequência que vêm hoje e, realmente... Devem te agradecer, pelo menos, né? Sim, porque é a partir da Sociedade Gaúcha que, realmente, a coisa começou a se disseminar e começou a ganhar corpo, né? Então, nossa, viajei o Estado inteiro dando N palestras. Nós estamos celebrando, nesse momento, a Turma 100 da Sociedade Gaúcha, né? Fantástico. São mais de 2 mil coaches formados no Rio Grande do Sul. Eu também não... Tu não colocaste aí, mas quando, na época que eu fundei a SGC, né? Que a gente chama carinhosamente de SGC, eu também fundei a Sociedade Paranaense e Catarinense de Coaching. Com uma atuação um pouco mais tímida, já fizemos algumas turmas nesses estados também, mas a grande mãe, digamos assim, a menina nos meus olhos, realmente é a SGC e onde eu transformo pessoas e organizações aí, através do coaching. Vamos contar um pouquinho dessa história. Como é que chega nesse momento de dizer, bom, de um executivo de grandes empresas, né? Trabalhaste em duas empresas, são referências internacionais, mundiais, né? A dizer, não, o meu trabalho não é aqui dentro dessas paredes, ele é mais amplo e uma missão, como tu falaste, realmente de vida. É, a tua pergunta é excelente, né? Porque na época que eu defini sair da Dell, porque eu era executivo da Dell, quando eu defini sair da Dell para empreender pela Sociedade Gaúcha de Coaching... Abrindo mão da tranquilidade, do conforto daquele momento. Que toda uma... Uma empresa sólida ainda. Não, e aí vocês imaginam o seguinte cenário, né? Um executivo com uma carreira estruturada, com todos os benefícios que uma empresa como uma Dell oferece, com uma projeção de carreira excelente, você chegar para a sua família e para as pessoas que você ama e dizer que você vai sair de lá para empreender, né? Num ramo que naquela ocasião ninguém sabia o que que era, era quase que um palavrão falar em coaching, né? Então, assim, foi uma decisão que eu diria de... Muito corajosa da minha parte, de abrir mão de tudo isso para empreender. Mas o que que fez eu buscar isso que eu acredito que aí é o foco da tua pergunta, né? Eu sempre fui um apaixonado por lidar com pessoas, né? Durante mais de 30 anos eu fui líder de equipes nas empresas onde eu passei e realmente eu era aquele tipo de líder que me dedicava para os meus liderados. Eu realmente entregava o meu melhor para eles para que eles entregassem o melhor para a companhia. Só que aquilo chegou um momento que ficou pequeno. Por exemplo, eu tinha uma equipe na Dell, quando eu saí de lá, de 24 pessoas, 24 colaboradores. E o coaching, o que que ele fez comigo? Ele ampliou a forma de eu enxergar as coisas e o quanto eu poderia disseminar o meu legado, o quanto eu poderia disseminar a transformação das pessoas. E aí, por incrível que pareça, falar que uma empresa como a Dell ficou pequena é quase uma heresia, né? Mas realmente foi isso que aconteceu. A Dell acabou ficando pequena dentro do tamanho da equipe que eu gerenciava na época. E eu queria transformar milhares de pessoas, porque hoje, se nós imaginarmos que os coaches formados são 2 mil, 2.500, enfim, a gente sempre faz uma conta de aproximação, você imagina multiplicando isso, cada um com a sua clientela, com as suas famílias, quantas milhares de pessoas a gente já não conseguiu atingir através do coaching, né? Então, na verdade, foi isso que aconteceu. O Ronald, eu fiz um período de transição de um ano e meio para sair da Dell, então foi uma transição planejada. Você começou a dar curso já lá dentro? Já, já, exatamente. Inclusive, foi muito interessante porque o pessoal que me gerenciava na Dell, a minha diretora, no caso, na época, começou a ver eu aparecer muito na mídia, começou a ver eu aparecer nas redes sociais, dando palestras, etc. E, claro, nós que trabalhamos no mundo executivo, a gente sabe que uma empresa, e quando você é executivo de uma empresa, ela quer absolutamente mil por cento de comprometimento com a empresa. Mas o fator vai é a idade, né, Ronald? Exatamente. E aí começaram a ver isso e isso começou também a causar um certo desconforto internamente. Mas, enfim, foi uma coisa que hoje, mais do que nunca, depois de nove anos aí passados, foi uma decisão muito acertada. Que fique claro, né, para os telespectadores que estão nos assistindo, você é empreendedor, eu sou empreendedor, que ser empreendedor num país como o Brasil não é fácil. Não é fácil. A gente mata, não é um leão, são vários leões por dia. Por isso que o problema não é matar o leão, é desviar das antas no meio do caminho. Também, também, muito bem falado. As pessoas colocam entraves no meio do caminho para a gente. Exato. O primeiro ano e meio, eu confesso que foi terrível, foi um ano e meio muito difícil, porque vocês imaginam a seguinte situação, né? Como uma formação em coaching, ela é uma formação, para os padrões brasileiros, não é considerada uma formação barata, com um ticket médio razoável, 90% das pessoas fazem isso a prazo. E quando eu comecei, eu praticamente financei os meus alunos, né? Porque eu pagava tudo à vista, porque eu fazia as formações em hotéis, aí tem coffee break, tem material, tem, enfim, toda a estrutura para você fazer uma formação. Eu pagava à vista e recebia prazo. E eu não tenho vergonha de dizer isso, porque eu falo em sala de aula para os meus alunos também, que a primeira turma da SGC teve seis pessoas, seis alunos somente. E é uma característica nossa de não colocar mais do que 25 alunos, porque isso é uma, eu gostaria de pontuar, né? Até para os telespectadores que estão nos assistindo e não conhecem a estrutura de uma formação de coaching, que existem escolas hoje que infelizmente praticam o que eu chamo de show coaching. O que é o show coaching? Elas botam 50, 70, 100 pessoas numa sala, fica um instrutor lá na frente com o microfone dando orientações, o número de práticas é baixíssimo e essas pessoas saem formadas, coaches. A nossa formação, ela tem um diferencial que a gente não coloca mais do que 25 alunos por sala. Por quê? Porque esse contato entre instrutor e aluno, e entre aluno com aluno, ele é muito rico. Você, você, é a mesma coisa que você fazer uma, um curso, imagina assim, de psicologia à distância. Eu não consigo imaginar um curso de psicologia à distância. Verdade. Ou um curso de medicina à distância, eu não consigo. Claro que a tecnologia está aí para nos ajudar, alguns cursos curtos da SGC vão ser colocados online, mas uma formação em coaching onde você tem a característica de mudar a vida da pessoa, tem que ser uma coisa, na minha opinião, com um número limitado de pessoas para que haja essa dedicação, para que haja essa interação e a pessoa saia de lá transformada, que esse é o nosso objetivo. Tu falaste nos psicólogos, por exemplo, na formação de um profissional da área de psicologia. A gente entende que os grandes executivos e CEOs das maiores empresas do mundo têm os seus coaches. Sim, muito comum hoje. É muito comum e muito importante ter com quem construir a sua ideia. Até porque, você sabe disso, o alto comando de uma empresa é muito solitário. A decisão do empreendedor ou do executivo é uma atitude muito solitária. Então, ele tem que ter pessoas tão boas quanto ele ou melhor do que ele para trocar ideias, para construir essas ideias. Mas aí também temos diversas ramificações do coaching. Na área do esporte, cada vez mais comum. Life coaching, né? É, coaching de vida, finanças, coaching executivo, coaching sentimental, coaching até para noivas. Como ficam esses outros profissionais da área da saúde, como terapeutas, como psicólogas, diante dessa ameaça com uma titulação que às vezes não é uma graduação acadêmica, né? Acho que esse é um entrave, até um preconceito que em alguns momentos já teve. Acho que hoje praticamente não existe mais. É, e eu... Vamos conversar sobre isso na volta do intervalo. Ok. Hoje numa conversa de peso com o presidente da Sociedade Gaúcha de Coaching, Rony Pantin Filho. De volta para uma conversa de peso, hoje recebendo o presidente da Sociedade Gaúcha de Coaching, Rony Pantin Filho, apresentador aqui na nossa Vale TV, do programa Business RS. Ô, Ronald, eu não te perdoo porque os meus domingos à noite me preparo para dormir cedo, mas eu te confesso que eu vim acompanhando os horários alternativos. O programa está cada... Nós temos o Daniel Miller, de Novo Muro, que fala cada vez melhor. Melhor. Business RS, cada vez melhor. É difícil ir para a cama sem te levar junto. Gratidão. Com todo o respeito. Carol está aqui te acompanhando. Aqui está, Carol, com todo o respeito. Ronald, excelente qualidade de conteúdo, além da tua apresentação, evidentemente, como um homem que sabe se posicionar muito bem. Assuntos mais variados aí, do Elzinga até os Irmãos Queiroz, pessoas que passam... Executivos de grandes empresas do Rio Grande do Sul e fora daqui. O próprio Arthur Bender, que é um dos maiores especialistas em branding, marca do país. Fantástico. O programa fantástico dele. É um nome conceituadíssimo. Esteve aqui nos estúdios da Vale TV e a gente teve o deleite de acompanhar ele. Como é que está sendo fazer isso aí? Olha, eu vou te dizer que está sendo maravilhoso. Uma experiência fantástica. Eu tive meu contato inicial com as câmeras aí em 2014, 2015, como um comentarista de um programa de TV. E você sabe, né? Você é comunicador, a gente acaba criando intimidade com a câmera e gostando da brincadeira. Esse programa, na verdade, o projeto inicial dele, eu cheguei a pensar em fazer um programa direcionado ao coaching, mas eu vi que por tudo aquilo que a gente falou no primeiro bloco, do desconhecimento e tal, que nós íamos ter dificuldade de buscar apoiadores, etc. Então, em função da minha carreira executiva, do meu conhecimento, do meu networking, inclusive com o mundo executivo, eu digo, por que não ampliar esse leque? E confesso a você que, claro, eu fiz um mapeamento da TV Gaúcha e não achei um programa assim, com esse conteúdo, com esse foco, com esse direcionamento. Eu vou dizer mais, o último que eu vi fazendo isto e bem é governador do estado de São Paulo hoje, que é o show business do João Dória Jones. Que, inclusive, confesso para vocês que foi a minha inspiração, porque é um programa que eu assistia sempre. Também. Perdeu muito com a saída dele. Muito, perdeu muito. E, realmente, o cenário, inclusive, ele foi inspirado no show business com as nuances, óbvio, que eu botei meu toque ali, ligado ao Rio Grande do Sul, claro. Como desenvolver essa profissão? Porque até acho que tem pessoas que fazem isso como forma de desenvolver essa equipe. Tranquilamente, um líder, gestor de um grupo ou de uma empresa, ele deve ter essa formação, ele deve conhecer ferramentas do coach, da roda da vida, até ferramentas profundas de aplicação para gestão de time, de grupo. Então, não precisa ser um empreendedor, necessariamente. Ele pode ser um executivo, pode ser um líder, ele pode se projetar numa carreira e pode ter as ferramentas dessa formação. Mas, as pessoas fazem disso cada vez mais, profissão, seu negócio, ajudando pessoas a se desenvolverem pessoalmente e profissionalmente. Como isso se confunde dentro desse mundo? Lembrando que a cada ano surgem dezenas de novas profissões. Essa não é uma profissão nova, mas crescente e ocupando espaços até então muito cômodos de algumas outras profissões, né? Como se conforma tudo isso e se constrói para se transformar numa posição tão reconhecida e bem vista como é em 2019? A tua pergunta é excelente porque ela me dá alguns ganchos para eu até esclarecer para o nosso público confusões que se fazem no mercado ou mitos que se criam no mercado a respeito do coach. O primeiro deles é assim, existem muitos coaches no mercado, dentro do que você falou que é uma profissão... Usando o nome coach. O nome coach. E com formação, alguma formação. Quem vive do coaching como eu e está no mercado há nove anos, isso não é verdade. E eu refuto isso através de números, né? Porque eu participo de pesquisas internacionais e recebo, obviamente, os resultados e eu vejo. O Brasil é um dos países onde o índice per capita de coaching é um dos mais baixos do mundo, né? Porque efetivamente o coaching no Brasil, ele tem 30 anos, não mais que isso. 40 anos assim, de forma muito inicial. Então... E já se usava nomenclatura, a formação? Não, aí que está. A nomenclatura começou como... se confundia muito com treinador. Então... O coaching enquanto profissão, ele se fala há 20 anos do Brasil. Perfeito. Então, o primeiro mito é esse. Segundo mito, pô, mas agora tem coach para tudo. Sim, exatamente, tem coach para tudo. Isso é ótimo. Por quê? Você que consulta um médico, consulta um advogado, pergunta, não existe médico para tudo? Não existe advogado para tudo? Por que não pode existir coach para tudo? E, então, eu escrevi até um artigo para o LinkedIn sobre isso e eu falo em sala de aula isso para os meus alunos. Porque pessoas, e aí você fez a pergunta no bloco anterior, que falam mal, mas falam sem conhecimento de causa. E aí acontecem muitas vezes algumas brigas de classe, entre aspas, na minha opinião, sem necessidade, porque o mercado, ele existe para todo mundo. E você sabe, eu sei, e a gente fala isso em muito, inclusive no programa, o mundo está se reinventando. Verdade. As pessoas têm que se reinventar. E as pessoas mais incomodadas são aquelas que ainda resistem a se reinventar. Deixando aqui uma coisa bem clara, por exemplo, eu leio muito sobre psicologia e admiro demais a profissão de psicólogo e deixando bem claro para o nosso público que um coach, ele não pode fazer, às vezes, de um psicólogo. Infelizmente, nós tivemos uma grande rede de comunicação no nosso país que, por causa de um merchan de um concorrente nosso, fez uma confusão na cabeça das pessoas, misturando coaching, hipnose e programação neurolinguística. São três coisas diferentes. São coisas totalmente diferentes. Elas se complementam, mas são... Podem caminhar juntas. Podem caminhar juntas, mas são coisas diferentes. Inclusive, o Conselho Federal de Psicologia foi para cima da emissora, foi para cima da empresa que fez o merchan de forma equivocada e está correto. Porque, por exemplo, o coach, ele não pode tratar patologias, ele não pode tratar traumas que um psicólogo trata. Por motivos óbvios, um psicólogo existe uma capacitação, uma qualificação de cinco anos. Uma formação em coaching, ela tem boas formações, 100 horas, 140, 150 horas. Mas, e por que que aparece o resultado? Porque ele trabalha com técnicas, ferramentas e modelos que, aplicado às pessoas, geram um resultado muito rápido. Por exemplo, da Sociedade Gaúcha de Coaching, 126 horas altas. 126 horas altas. Uma formação robusta. Robusta. E, assim, uma coisa que muito me orgulha, já que você tocou nesse assunto, é que o número de sessões práticas da SGC é o maior do Brasil. Nós temos 24 sessões práticas durante a formação. Nenhuma escola no Brasil tem isso. Meus alunos mesmo perguntam por que tanto. Eu digo, por que vocês vão lidar com seres humanos. E um ser humano, você precisa saber quando está sentado à frente dele, porque você pode levantar a vida dessa pessoa, você pode destruir a vida dessa pessoa. Muito anterior ao coach, a gente conhecia a mentoria. Não organizada, sistematizada, assim, de uma forma, mas também um movimento recente, crescente. Perfeito. Como se confunde ou como se coloca cada coisa no seu lugar? Ou é possível que o coach seja o mentor também? Sem sombra de dúvida. Mais uma vez, você me deu um gancho muito legal. Talvez não seja de conhecimento público, até porque a gente não deu foco ainda. Mas em 2017, eu fundei a Sociedade Gaúcha de Mentoring. Por quê? Porque, como você mesmo disse, nós estamos vendo um movimento, principalmente inicial no centro do país, onde já tem escolas se formando com foco em mentoring. Para ficar bem claro para o nosso público o que é um, o que é outro, de que forma se diferencia e como se complementa. O profissional coach, eu brinco que ele não dá o peixe, ele ensina a pescar. Através do quê? Através do que nós chamamos de perguntas poderosas. Eu faço uma pergunta para você, eu te faço uma provocação. E eu quero que a resposta saia de dentro para fora. O mentor, o que ele faz? Durante 30 anos da minha vida, eu fui gestor de equipes de alta performance. Então, você quer desenvolver, por exemplo, uma competência de liderança. E eu, como já vivi isso, eu vou te mentorar, ou seja, eu vou te dar o peixe. Então, são coisas diferentes, mas que no fim acabam se complementando, por quê? Por exemplo, ontem eu estive numa empresa, justamente apresentando para os executivos, para os altos executivos dessa empresa, um processo que eu estou comercializando com eles de mentoria coach. Ou seja, justamente a mistura dessas duas, desses dois formatos, porque os dois juntos, eles ganham muito em velocidade. Porque tem horas que eu vou te provocar, eu vou fazer você pensar, porque é necessário. Agora, tem momentos que eu vou acelerar a caminhada, te dando opiniões. Como é que está esse momento de vida? Muito focado em Novo Hamburgo, vivendo muito o Vale dos Sinos, mas com residência em Capão, trabalhando muito em Porto Alegre, te dividindo e volta e meia fora do Estado também. Como está organizando tudo isso, esse trabalho, clientes, gravações? A agenda está uma loucura, né? Então, a gente procura, dentro do possível, equilibrar tudo isso. Estou ficando muito mais aqui, realmente, na região metropolitana, em Porto Alegre, ultimamente, devido aos compromissos. E as gravações é um momento que eu me divirto, né? Eu venho para cá, eu gosto tanto. É um prazer estar aqui com vocês, estar nesse ambiente, e recebendo essas pessoas maravilhosas que tu citaste. Engrandecendo muito a nossa Vale TV, Ronald. Gente, está pronto para os próximos desafios? O mercado está aberto para fazer negócios em 2019? Não tenha dúvida. Eu sou um otimista por natureza, né? Então, tira isso de lado. Não, com certeza. Sendo realista como está. Exato. Até porque, como eu ensino as pessoas a buscarem sua felicidade, então não tem como ser diferente. Agora, sem sombra de dúvida, os anos anteriores foram bem desafiadores, não dá para negar isso. Agora, esse ano, ele está se mostrando já um ano bem diferente. Assim, nós... A minha esposa trabalha na área comercial comigo, nós comentando sobre o início do ano de 2018, e o início do ano de 2019 está bem diferente. Realmente, o empresariado está mais otimista, parece que a economia está começando a se movimentar, bolsa de valores estourando na casa dos 98 mil pontos, né? Isso é muito positivo, o que mostra que realmente o empresariado está otimista e está apostando. Então, eu penso que nós vamos ter um grande ano, se Deus quiser. Guerreiros não nascem prontos? Não nascem prontos e nunca estão acabados. Nós estamos, todos nós, em constante desenvolvimento, eternos aprendizes que somos, e sempre inventando desafios novos para fazer essa jornada aqui nessa terra valer a pena. Esse é o curso vivencial, um dos trabalhos que o Ronald desenvolve, já aqui na nossa região também. Adorei conversar contigo. Muito obrigado. Foi um convite maravilhoso, que inclusive eu já te cobrava algum tempo, porque... Eu te cobrava, só que passei reprisando 2018, né? Pois é. E que bom que no comecinho de 2019, tu está aqui com a gente. Então, que bom estar aqui, que bom poder falar com o teu público, e haverão outras oportunidades. Um prazer te ver, te assistir na nossa grade, mas nos inéditos, domingos, às 23h30, Business RS, aqui pela nossa Vale TV. Gratidão. Hoje uma conversa de peso com o presidente da Sociedade Gaúcha de Coates, apresentador do Business RS, o ministrante do curso vivencial Guerrilhos, não nasce prontos, Ronald Pantin Filho. Continue agora com a nossa programação da Vale TV, na nossa rede comunidade de televisão. Legenda Adriana Zanotto A CIDADE NO BRASIL